sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico oração no monte é bíblico a bíblia ensina fazer orações no monte qual seria o objetivo será se a oração no monte deus ouve mais rápido talvez você já deve ter visto como eu também sempre vi até mesmo pela internet pastores levando o nome de pessoas para orarem no monte pela madrugada mas não vejo argumento bíblico para alegar que a oração no monte tem mais eficácia ou até mesmo como sendo algo necessário nem mesmo para as pessoas dos tempos bíblicos não faziam como sendo algo necessário ou como se deus respondesse mais rápido a bíblia nunca citou nada disso a bíblia diz que deus sente mais prazer na obediência no que no sacrifício nem tudo o que fizeram nos tempos bíblicos se aplica a nós nos dias de hoje tem coisas que eram cultura ou até mesmo um costume local tem muitas coisas que se aplicavam ou faziam no velho testamento e no novo não é mais necessário e nem mesmo para eles nos dias atuais temos várias citações de montes na bíblia com propósitos e situações diferentes onde cabem interpretações e também vermos os motivos de tal fato se ter sucedido no monte vejamos alguns exemplos no velho testamento vemos que os dez mandamentos foram entregues no monte sinai Elias venceu os profetas de baal no monte carmelo no novo testamento vemos que jesus usava os montes como local de oração mas nunca vemos na bíblia alguma citação dizendo que as orações feitas no monte tinham mais eficaz Jerusalém era cercada de montes isso poderia facilitar alguém ir lá para orar não é a mesma coisa de hoje onde tem lugares de difícil acesso correndo risco até mesmo de assalto ou até mesmo coisa piores que assalto muitos acontecimentos na bíblia temos que ver qual foi o propósito o porquê de certas atitudes eu nunca vi na bíblia alguém dizendo que a oração feita no monte tem mais poder e a resposta chega mais rápido eu já vi e talvez você também já deve ter visto pessoas contando que foram orar no monte quem faz isso geralmente conta como mérito por ter feito algo que poucos fazem como jesus disse o que uma mão faz a outra não precisa saber eu já vi certa vez um pastor contando que foi no monte e ele foi não sei quem lá também foi e acaba sendo algo acaba recebendo méritos jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade joão 4 eu vou ler aqui a mulher disse para jesus nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe jesus mulher creme que a hora vem em que nem neste monte nem em jerusalém adorareis o pai agora veja mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade veja que a adoração seria em espírito e em verdade na nova aliança a adoração não está limitada a um lugar específico nem em monte e nem em templos tinha no antigo testamento seu simbolismo como o tabernáculo por exemplo deus mandou fazer para que deus habitasse no meio deles o tempo que salamão fez jesus disse onde estiver dois ou três em meu nome ali estarei congregar é bíblia mas não existe lugar específico como o templo como foi em jerusalém e os montes no novo testamento cita a oração em vários lugares a beira do rio atos 16 verso 13 é lá diz e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde se costumava fazer orações cita a oração no calabouço atos 16 verso 25 que é a prisão e perto da meia noite paulo e silas oravam e cantavam hinos a deus e os outros presos os escutavam na casa atos 12 verso 12 no cenáculo atos 1 verso 13 14 no terraço pedro atos 10 verso 9 e em todo lugar 1 Timóteo 2 verso 8 paulo disse quero pois que os homens orem em todo o lugar tudo não é um lugar específico levantando as mãos santas sem ir e sem contendo de dia e de noite 1 Tessalonicenses 3 verso 10 orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto não é errado orar no monte mas também não é necessário e sem contar os riscos Jerusalém era cercado de montes iam orar lá por ter mais sossego então era uma tradição uma cultura um costume mas não que fosse algo necessário para Deus ouviu não é isso que vai fazer a oração ser respondida mais rápido devemos levar em conta o princípio bíblico que diz que é melhor obedecer do que sacrificar Deus Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício o sacrifício no antigo testamento valia mas desde que tivesse comunhão com Deus qualquer ritual qualquer coisa que a pessoa faça para Deus a comunhão deve estar em primeiro lugar para que tal atitude seja válida mesmo que não seja algo necessário mas Deus vê pela fé como a oração de madrugada não adianta orar duas horas da manhã da madrugada sem ter comunhão com Deus isso não vai adiantar a resposta e nem vai adiantar nada na verdade pelo menos até certo ponto e a mesma coisa no monte sem ter comunhão com Deus não vai resolver nada há anos atrás muitos iam da igreja reunia bastante gente e iam no monte orar mas tem seus riscos pode ser assaltado e coisas pior como estupro um assassinato para roubar então a nível de Brasil tem seus riscos então podemos entender isso como uma atitude de fé mas não que seja necessário tudo o que é feito pela fé e não viola nenhum princípio bíblico é aceito por Deus eu não sou contra fazer isso mas passei minha avaliação acerca do assunto se alguém acha que é necessário ou bom se acha que é bom fazer esse tipo de oração desde que ele tenha certeza que é seguro o local que ele vai é isso aí então se gostou dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo se você não é inscrito se inscreva e até o próximo e até o próximo Obrigado.